Viva o Hollywood Se controla Fidav, poxa, chega do mar Se controla Fidav, poxa, chega do mar Se controla Fidav, poxa, chega do mar Essa novinha, essa novinha tá me tocaiando Passou a semana inteira, o algoritmo dela eu conheço Tá louquinha pra fazer besteira Tu quer balão, quer fumar baseado Na minha casa quer ficar louquinha Depois de um tapa na mar e ruana Nós vamos transar, vou tentar socadinha Soca, soca, socadinha, na bolsita das cocotas Soca, soca, socadinha, na bolsita das cocotas E aí, porra, ali, hoje Se controla, fica, 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 chega do mar Se controla, fica, 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 chega do mar Essa novinha tá me tocaiando Passou a semana inteira O algoritmo dela eu conheço Tá louquinha pra fazer besteira Tu quer balão, quer fumar baseado Na minha casa quer ficar louquinha Depois de um tapa na mar e ruana Nós vamos transar, vou tentar socadinha Soca, soca, socadinha, na bolsita das cocotas Soca, soca, socadinha, na bolsita das cocotas Chama, já sabe quem anda papai Isso é bondido, gato, gueto Passando em pó, pó, pó Eita, amoresta Chama É putaria com a FG Cachorrada com o PL É lice que tá tocada Daquele jeito que você merece Você quer marretada do top Toma marretada do top E tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do top E tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do top E tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do top E tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do top E tu quer porradeiro de leve Já tá rachado, e o Gato Preto, todo mundo já conhece O Gato Preto, já tá rachado, todo mundo já conhece Você quer marretada do Torro, do Campo Madeiro de Leve Você quer marretada do Torro, do Campo Madeiro de Leve Você quer marretada do Torro, do Campo Madeiro de Leve Você quer marretada do Torro, do Campo Madeiro de Leve É putaria com FG, cachorrada com PL É lice que tá tocando, daquele jeito que você merece Você quer marretada do Torro, do Campo Madeiro de Leve Meu gato preto, a tarraxada, todo mundo já conhece Você quer marretada do Torro, do Campo Madeiro de Leve Você quer marretada do Torro, do Campo Madeiro de Leve Você quer marretada do Torro, do Campo Madeiro de Leve Você quer marretadar do Torro, do Campo Madeiro de Leve Você quer marretada do Toro, do Campo Madeiro de Leve Sucesso com a mulherada Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falsa, tu continua sentando Sentando, sentando, 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 tu continua sentando Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai chacarô Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai chacarô Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai chacarô Vai, 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 vem sentar pro pai Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falsa, tu continua sentando Sentando, sentando, 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 tu continua sentando Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai chacarô Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai socorro Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai socorro Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai É o jacaré, é o jacaré Eu desandando com as piranha Pique e boladão Hoje é noite de match, match Várias posições Se você quer um pente É só vir pra cá Você que pediu Safada Chama, isso é bondido Gato preto Oh Eu desandando com as piranha Pique e boladão Hoje é noite de match, match Várias posições Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá Chama, isso é bondido Gato preto Da tua sentadinha Bota a mão, tira a mão Bota a mão, tira a mão Que ela bota a mão Tira a mão Batendo no popo Vai Bota a mão Bota a mão Tira a mão Bota a mão Tira a mão Que ela bota a mão Tira a mão Batendo no popo Vai Sei que foi coisa de momento Ela ligou Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Da tua sentadinha Bota a mão Tira a mão Bota a mão Tira a mão Que ela bota a mão Tira a mão Batendo no popo Vai Bota a mão Tira a mão Bota a mão Tira a mão Que ela bota a mão Tira a mão Batendo no popo Vai Bota a mão Tira a mão Bota a mão Tira a mão Que ela bota a mão Tira a mão Batendo no popo Vai Bota a mão Tira a mão Bota a mão Tira a mão Que ela bota a mão Tira a mão Bota a mão Já sacanagem rola solta, todo mundo se pegando Vai ser na casa de praia, o furdozinho tá conversando Já sacanagem rola solta, todo mundo se pegando Vai ser na casa de praia, o furdozinho tá conversando Mas esse é o gato preto, caralho, só lança as bravas Quando ela me vê, fica molhadinha, a doida pá da bucetinha Só porque nós é famoso, se não fosse ela não daria Quando ela me vê, fica molhadinha, a doida pá da bucetinha Só porque nós é famoso, se não fosse ela não daria Não dá, não daria Não dá, não dá, não dá, não dá Já sacanagem rola solta, todo mundo se pegando Vai ser na casa de praia, o furdozinho tá conversando Já sacanagem rola solta, todo mundo se pegando Vai ser na casa de praia, o furdozinho tá conversando Mas esse é o gato preto, caralho, só lança as bravas A vianda bunda automática começou a jogar E assim quando ela me viu, já começou a revolar Deu uma tapa na bunda dela e o culpado não fui eu Foi culpa da rabeta dela que me viu e mexeu Não vinha, fica despreocupada Sem forçar na xereca no pinto Não precisa ensaiar pra sentar Nem vai se preocupar contigo com o maldito Não vinha, fica despreocupada Sem forçar na xereca no pinto Não precisa ensaiar pra sentar Nem vai se preocupar contigo com o maldito Nada ensaiado Aqui é tudo ao vivo Nada ensaiado Aqui é tudo ao vivo Piranha, joga buceta Que eu vou te tacar no pinto Vem joga buceta Que eu já vou te dar cabido Ela disse pra colega Que eu sou o seu marido 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 Nada ensaiado, aqui é tudo ao vivo Nada ensaiado, aqui é tudo ao vivo Miranha joga buceta que eu vou te tacar no pinto Vem jogar buceta que eu já vou te dar cabido Ela disse pra colega Que eu sou o seu marido 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 Chama, isso é bondido, gato preto Ô, gozane, ô, ô, ô Eita, amoresta Chama, hoje de novo É assim, ó Mas que piranha safada Ela é surtada na cama De santa não tem nada Oi, você não me engana Oi, que piranha safada Ela é surtada na cama Oi, de santa não tem nada A gente tem sessão de camasuto É só colocada bruta Piranha tão, vê se não suta Representa a cabuna A gente tem sessão de camasuto É só colocada bruta Piranha tão, vê se não suta Representa a cabuna A gente tem sessão de camasuto É só colocada bruta Piranha tão, vê se não suta Representa a cabuna A gente tem sessão de camasuto É só colocada bruta Piranha tão, vê se não suta Mas que piranha safada Ela é surtada na cama De santa não tem nada Oi, você não me engana Oi, que piranha safada Ela é surtada na cama Oi, de santa não tem nada A gente tem sessão de camassuto É só colar cada bruta Piranha talvez se não surta Representa a cabona A gente tem sessão de camassuto É só colar cada bruta Piranha talvez se não surta Representa a cabona A gente tem sessão de camassuto É só colar cada bruta Piranha talvez se não surta Representa a cabona A gente tem sessão de camassuto É só colar cada bruta Piranha talvez se não surta Representa a cabuna E então desce na piroca Vai novinha, sua safada Tá muito acelerada Parece que tu não fala Tu tá muito precipitada Olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avestou E tá doido pra te convidar Tu tá muito precipitada Olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avestou Vai pra aí, seguinte, vai Chama Vai com a tia, cara, na moral Novinha, senão dá ruim pra você Vai com a tia, cara, na moral Novinha, senão dá ruim pra você A chata dela bate de frente Com o meu pau e deu PT A chata bate de frente Com o meu pau e deu PT Vai com a tia, cara, na moral Novinha, senão dá ruim pra você Vai com a tia, cara, na moral Novinha, senão dá ruim pra você A chata dela bate de frente Com o meu pau e deu PT Com a chata bate de frente Com o meu pau e deu PT Que ela dá pra mim, dá pro bonde E também dá pra você Que ela dá pra mim, dá boboja E também dá pra você E então desce na piroca Vai novinha, só safada Tá muito acelerada Parece que tu não para Tu tá muito precipitada E o que que vai acontecer? O meu bone já tá visto E não vai falar mais não esse negócio, né? Tu tá muito precipitada E o que que vai acontecer? O meu bone já tá visto E tá doido Vai com a tcheca na moral Novinha se não dá ruim por si Vai com a tcheca na moral No pau se não dá ruim por si A chata dela bate de frente Com meu pau e teu PT A chata bate de frente Com meu pau e teu PT Vai com a tcheca na moral Novinha se não dá ruim por si Vai com a tcheca na moral Novinha se não dá ruim por si A chata dela bate de frente Com meu pau e teu PT Com a chata bate de frente Com meu pau e teu PT Que ela dá pra mim Dá pro bonde E também dá pra você Que ela dá pra mim Dá pro bonde E também dá pra você Black CDs Load CDs RD7 CDs Tamo junto de jurado Chama Aquele Calma rapaz Já sabe quem é né Ó É o gato preto Tô batendo o paredão O chamo cega Glamourosa Rainha do funk Poderosa Oilá de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk Poderosa Oilá de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Sem falar de amor Fale com o macinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar No meu estilo vai e vem Minha catita doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixar muito louco então Vem, vem dançar Empina o seu popuzão Remexe gostoso Requebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk Poderosa Oilá de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk Rainha do funk Poderosa Oilá de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk Glamourosa Poderosa Oilá de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk Poderosa Oilá de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Fala de amor Fale com o macinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar No meu estilo vai e vem Minha cati tá doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixa muito louco Então vem Vem dançar Empina o seu popozão Remexe gostoso Requebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk Poderosa Oilá de diamante Nos envolve Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Amorosa Rainha do funk Poderosa Oilá de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão ат и ставим Há пока E aí Nos próximos dias o eu E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto